Um, dois, três, na batida, pum, pá Não, não marco, não marco, na leva das África Pois pra fazer o som, tem que ter o dom Tenho orgulho de ser hip, rap e sangue bom Aqui é Záfrica, falta cultura, falta Cinco elementos tá na área, pode, pode acreditar É o som, é o som, é o som, é o faro do mato, do mato A levada brasileira, estilo hip, roupizado O dom, o dom da rima é foda A fusão da cultura realiza, nova escola Um, dois, três, bumbum forte, quinto elemento, beatbox Volta, na levada, se liga, se liga, vou pra cima, fica Não pago pra vacilar, sangue, boca, ideia firma Não precisa por baixo, baixo, respeite pra ser respeitado É mais um som aculturado, claro, pois eu sou, 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 sou Sou do hip-hop, papum, b-boy dança usando beatbox Beatbox, mas você diz que hip-hop que a mente está da hora O dom da rima é foda O dom da rima é foda, o dom da rima é foda O dom da rima é foda, o dom da rima é foda O dom da rima é foda O dom da rima é foda, o dom da rima é foda O dom da rima é foda O dom da rima é foda, o dom da rima é foda O dom da rima é foda E nossa volta ao que temos O blues, a fusão, a mistura Os cinco elementos É elementar, expandir os pensamentos Pra nós é válido Tudo que é a favor, evolução do movimento Dois, três, quatro, cinco MC DJ, break, grafite, beatbox Hip-hop informativo, liga o som, é o som com o faro do mato Reblusificados, aculturados Aqui é levado, aqui fala na lata Não saiu voado, pois tem o dó A batida é a fala, é simplesmente a busca da evolução Do som, se liga na ideia, meu irmão Hip-hop é a arma, maior ato de libertação Revolução, informação Então, fazer com que a mente trabalhe vai mais além Buscar o que é positivo é muito importante Também insistimos em dizer que os filhos crescerão Um dia, falta a educação, um lazer Volta a cultura na periferia Atenção, vocês estão de frente à fusão Cultura já fica na Brasileira Rap são babaião Repente, hip-hop pisado, bebendo na fonte da velha escola É o grito do gueto O tom da rima é foda 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 Você é uma fusão? Esse é o tema Entre terras e mares Esse é o nosso lema Você que não soube ou conhece Saca mais ou menos colher nesse esquema Hip-hop informativo Qual problema? Chega mais Vamos rimando bem a bomba Bem na paz E o som que bate com certeza nos atrai O hip-hop é um movimento de respeito Tome sua linha sujeito E vai! Eu vou rimando falando, zoando até não parar mais Abre uma brecha, agora me põe Sai da minha frente, sai Pois na minha mente percorre diversos pensamentos Hip-hop Esse é o movimento legal Cada um na sua onda, na moral Aperitivos de rimas fortes, 100% nacional Mas de repente Ocorre na mente O som é diferente Sempre pra frente E age sempre então Pense, pense, pense Maluco, maluco Se liga, se liga Dom é dom Rima é rima Aqui quem lhes fala é Záfrica Cultura realista Não se pressione Quando o hip-hopper bater na sua porta É Porque o dom da rima é foda 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 O dom da rima, o dom da rima, o dom da rima é foda O dom da rima, o dom da rima, o dom da rima é foda O dom da rima, o dom da rima, o dom da rima é foda O dom da rima, o dom da rima, o dom da rima é foda Boa!